Direto ao Ponto, oferecimento Plataforma Intacta 2 Xtend, o futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso e Atos Sementes, juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui com a gente o presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado aí pelo espaço. Eu acho que é importante a gente esclarecer os ouvintes e vir conversar aqui com vocês. Lembrando, é porque você é de bonito, né? Então, quer dizer, dois caras de bonito, dois caras bonitos aqui, de bonito. Dois caras bonitos, de bonito. É isso aí. Um abraço para todo bonitense aí, povo maturitense. E estamos aí representando bem a nossa cidade. Dois caboclo de lá. Interessante isso, né? Interessante. Marcelo, eu queria que você falasse. A gente viu o seu empenho, na verdade. Primeiro, quero te parabenizar pela sua atitude, pela sua ação, pelo seu empenho na questão do marco temporal. Eu não vi ninguém trabalhar como você trabalhou. Realmente, você está de parabéns. A FamaSul está de parabéns. E acho que foi uma grande conquista. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história aí. Como é que foi? Como é que é esse desafio para a gente aprovar? E agora, lógico, foi lá para o presidente Lula, vetou. E aí vem o veto para ser analisado. Eu queria que você contasse um pouquinho. Mas, primeiro, como é que foi esse grande desafio? E qual é a sua expectativa? Bom, a gente, conhecendo bastante o nosso estado, igual a gente conhece, eu via a dificuldade em cima desse tema e o sofrimento, não só dos índios, mas também do produtor rural que estava ali no nosso estado naquele momento, com títulos de mais de 150 anos aí da Guerra do Paraguai, lá na frente, sendo questionados, anulados esses títulos e tirando o produtor de dentro dessas áreas, onde eles criaram naquele momento a soberania nacional perante essa Guerra do Paraguai e, 160 anos depois, virando os descendentes, virando bandidos, invasores, tudo, e não é verdade isso tudo. Acho que os dois lados têm os seus direitos, mas eu não posso deixar de dizer, sempre eu falo isso, eu não posso resolver uma injustiça criando outra injustiça. E é o que estava acontecendo e aquilo me incomodava muito. De lá para cá, eu entrei na Famaçu, acabei vindo para a CNA, pegando a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários e comecei a entender que não era só o meu estado, são 20 estados brasileiros que têm esse problema e com a caída do marco temporal, passou a ter os 27. Todos os estados hoje, em algumas referências ao marco temporal, caindo. Inclusive, aqui em Brasília tem uma reivindicação indígena, que a gente sabe pela história que quando construíram Brasília se idenizaram todo mundo que estava em volta e não tinha nenhuma aldeia, mas agora apareceu mais uma aldeia em Brasília. Ou seja, pelo que você está dizendo, assim, antes tinha 20 estados, agora são mais estados. Por quê? Porque, querendo ou não, o marco temporal se entendia que eram áreas que já estavam, que os índios estavam ocupando lá em 88 e com a caída, agora, em qualquer momento, pode alguém chegar e falar, não, aqui, onde está o Congresso Nacional, vamos montar uma azoca aqui, que aqui vai votar a CTRD. Exatamente, eu não estou tirando aqui os direitos dos povos originários, eu sempre falo isso também, porque no artigo, no Estatuto do Índio, o artigo, eu não me lembro se é o 17 ou é o 26, ele diz que a qualquer tempo eu posso criar novas reservas, desde que eu pague por isso. E com o marco temporal, sem o marco temporal, nesse entendimento de hoje, eles diziam que era expropriação, só pagava pela benfeitoria. Então, eu sempre digo que a cada expropriação, a cada nova demarcação nesse modelo, é um produtor rural que está sendo impactado em sua família. Então, eu, vendo aquilo, eu resolvi que a gente tinha que fazer alguma coisa para tentar. Ou seja, mas só para aprofundar um pouquinho mais, importante isso que você está dizendo, com a queda do marco temporal, ou seja, a qualquer tempo pode vir uma propriedade, vamos supor que eu tenha uma propriedade próxima daqui, 100 hectares, chega lá o 3, 4 índios, fala não, esse aqui é nosso, e aí eu tenho uma casa lá, eu tenho um curral, ou seja, eu tenho uma benfeitoria lá, e eu simplesmente vou me indenizar aquela casa quando muito. Sim, e eu falo que isso não é só com o produtor rural, isso pode ser também dentro das cidades, porque a qualquer tempo eu posso requerer a área dizendo que é uma área indígena, aí o proprietário tem que fazer um estudo antropológico, que é caro, não é barato um estudo antropológico, hoje gira em torno de 100, 150 mil reais, é o que está acontecendo com muitos produtores, pequenos produtores que não conseguem pagar o estudo, e os casos estão sendo julgados a rebelia, porque não conseguem pagar o estudo, vai embora, e que esses estudos comprovem que são áreas indígenas, que ali havia algum resquício indígena, você perdeu a sua posse, o seu título, o seu patrimônio. O que eu vou indenizar para você? As benfeitorias, seria a casa, o curral, uma formação de pasto, uma cerca, muitas das propriedades do nosso estado que foram invadidas foram queimadas, queimada a casa, queimada tudo isso, então às vezes é até difícil você conseguir fazer esse levantamento. E a partir do momento que a gente marca, faz o marco temporal valer, a gente começa daquele momento então a ter que pagar a terra nua e as benfeitorias, que é o que é justo para o nosso setor. E aí mais uma vez eu digo, eu sempre, eu não entro no mérito de dizer que é pouco ou é muita terra para o índio, eu não vou discutir isso, o que eu quero discutir é o pagamento do produtor rural e que ele seja indenizado. E que seja um valor justo, vou pegar um exemplo, Marcelo, porque você muitas vezes está lá em Bonito, Bonito, Mato Grosso do Sul, tem uma propriedade sua lá, o que seja, aí as pessoas vão lá e de repente a sua propriedade vale 10 mil reais a hectare, por exemplo, de mercado, se você fosse vender hoje, Marcelo, vende para mim, quanto você vende? Eu vendo por 10 mil, eu vendo. Aí muitas vezes chega lá, o cara, não, vou te indenizar, a macota quer te pagar mil e quinhentos reais, dois mil reais. Pois é. E tem mais uma outra coisa, sai, Marcelo, sai, Marcelo, daí depois nós vamos te indenizar, porque eu também, eu não sei qual que seria esse trânsito, porque também é outro absurdo. Vai demorar muito também, porque não há dinheiro para fazer esse pagamento, hoje não há, porque isso teria que pôr na LDO deste ano para tentar fazer algum pagamento para o ano que vem, porque eu li a LDO, que está na Câmara para ser aprovada, não há, hoje, perspectiva de recursos dentro da LDO para fazer pagamento de indenização de terras indígenas. Ah, pode conseguir por outros meios? Pode, de repente, por emenda parlamentar, a gente construir alguma coisa, talvez com os estados que devem para a União. Então, isso é uma discussão que vai demorar muito tempo. Agora, vamos tentar analisar, Marcelo, como está hoje, né? Vamos supor, como está hoje. Vamos pegar, assim, com aquilo que, hoje, a gente, por exemplo, com o projeto que passou pelo Congresso, tá? O projeto que passou no Congresso, ele realmente, ele volta o marco temporal e eu, como produtor, né, no caso, com esse projeto que está aí, que ele passou. Vamos supor que derrube todos os vetos que o presidente Lula colocou ali, que ele volte ser originário, como ele saiu do Congresso. Qual seriam os benefícios? Olha, nós temos hoje uma questão jurídica muito boa e para vários advogados. O que a gente tem, eu não tenho, a minha formação é de gestão pública, não tem nada a ver com a parte de advogado, mas com o tempo a gente vai... Você tem que ser representante da República, né? É, eu sou gestor público, na verdade, a minha formação. Mas aí a gente, nessa discussão, o STF criou uma tese, aliás, foram 11 votos, mas de todos esses votos dos ministros ali, foi criado no mínimo sete teses diferentes que eles criaram. Só que nenhum deles, a não ser o Fachin, disse no seu voto que o marco temporal era inconstitucional. Isso, as pessoas não estão se atentando a isso. Os outros afastaram o marco temporal e falaram em pagamento, mas não falou que ele é inconstitucional. Então, nós acreditamos que eles vão ter que se manifestar de novo na matéria, porque eles vão ter que fazer maioria para dizer que ele é inconstitucional. Se vocês olharem os votos dos ministros, falam isso. Quando o Lula veta, ele veta principalmente o seguinte, ele vetou o marco temporal, que foi o que o STF afastou. Mas o STF disse que tem que pagar uma indenização justa e prévia. E o Lula vetou exatamente a indenização. Então, ele está indo contra o STF? Então, você vê que há um embate jurídico, um embrólho, que a Câmara dos Deputados e o Senado está tentando resolver. E eu acho que tem que deixar a Câmara e o Senado fazer isso. Eu sei que os ministros... Eu acompanhei de dentro do STF o voto dos ministros para o marco temporal. Eu fiquei... A gente fica impotente, porque eu não podia falar nada. E, ao mesmo tempo, eu via o plenário tomado por índios. E aí, eu sempre falo o seguinte. Nós temos, no nosso Brasil, duas visões indígenas. A minha, qual é? Nós temos nos índios que já estão entropizados. Que é o caso lá de Dourados. Que estava pedindo o que eles estavam pedindo agora, essa semana, lá para... Água nas aldeias. Não tem água, não tem luz, não tem cenário-namento básico, não tem caminhão de lixo, de coleta seletiva de lixo. O maior índice de criminalidade é dentro das aldeias. Não tem policiamento. Então, esse índio que está dentro dessa cidade, que já está entropizado, não é só a terra que vai resolver. Ele precisa mudar a política. Marcelo, eu vou pedir para você um momentinho. E aí, no próximo bloco, você explica melhor isso aí. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, falando aqui sobre marco temporal com Marcelo Bertoni, que é o presidente da Famação. Marcelo, você falava que tem dois índios no bloco anterior. Eu queria que você continuasse o seu raciocínio. Na nossa visão, existe, lógico, o índio silvícola, que é o Yanomami, que é os índios lá que não teve contato humano. Toda essa questão desses índios que estão nas aldeias, eu não entro no mérito, porque eu sempre falo o seguinte, esses estão lá em cima, que tem a cultura deles, os que estão aqui para o nosso estado para baixo, São Paulo, Rio de Janeiro, já tem outra cultura. Ele já está inserido no nosso meio. Ele precisa fazer a função social dessa área. Ele precisa pôr para produzir. E nesta lei que o Lula vetou, dava autonomia aos índios de fazer parceria. E por que não ele não pode aprender a plantar nas áreas dele e ser um produtor igual nós somos e reverter o recurso que ele ganhar para a comunidade? Agora, Marcelo, vamos entender. Vamos entender. Por exemplo, a gente tem hoje o STF que deu um julgamento e você está dizendo que ele está dizendo lá, inclusive até o próprio ministro da Agricultura se manifestou, falou que ali já tinha resolvido que é a indenização, que é o que todo mundo quer. Porque se você tem uma propriedade e vai fazer uma indenização justa, adequada e prévia, aí tudo bem. Por mais que eu não sou obrigado a querer vender minha propriedade, mas dos males o pior. Pelo menos eu vou comprar outra área, enfim, e eu não vou perder o patrimônio. E a outra coisa, mas também essa interpretação da STF requer ainda bom entendimento jurídico, que ainda não vai dar briga ainda, não vai? Vai, porque... Esse que é o grande problema. Agora, hoje, essa lei que está aprovada, que por mais que foi vetada e que vem para ser votação, talvez nessa semana ainda tenha votação, agora hoje, até que é o dia 9 que está previsto. Aí, nesse caso, se o Congresso derrubar todos os vetos, essa lei como está? Ela saneia tudo ou ainda vai dar discussão? Então, essa lei, ela vem a valer, né? Aí, o próprio Senado promulga ela, ela passa a valer da forma integral. Eu tenho praticamente certeza que, provavelmente, os partidos de esquerda vão judicializar realmente, aí vai de novo a matéria, vai para o STF, vai continuar criando a insegurança jurídica até que isso seja votado. Porque o que vai acontecer? Alguns juízes vão entender que o STF é supremo e alguns vão entender que a lei é mais forte. Porque, a partir do momento que eu faço, quem legisla é a Câmara e o Senado. Se eles fizeram isso após o STF ter feito aquele julgamento, e lembrando que eu já havia dito, o único ministro que falou que a lei é inconstitucional foi o Fachin. Os outros não falaram que ela, ele não declarou ela inconstitucional. Eles afastaram o marco e usaram aquilo. E usaram, afastamos o marco e daqui para frente vai ter que pagar. É como se eles modulassem, né? Sim, então neste momento é que o voto ainda não saiu, ainda não está com todas as diretrizes. A gente vai ter que fazer pelo menos uma indenização, entender o processo, porque ela passa a valer realmente a lei. Eu acredito, eu não sou jurística, eu acho que vale a lei. Que o Senado e a Câmara dos Deputados derrubando o veto vai valer. Aí, se judicializar novamente, acredito que sim. Então vai criar mais... Só que daí o STF vai ter que fazer um julgamento diante de uma lei nova, e não da passada. Não da passada. Aí ele vai ter que realmente, os 11 ministros, ou a grande maioria, ou que ganharam, vai dizer que ela é realmente inconstitucional. Olha, não é isso. E aí eu sempre falo, a falta de sentimento, por mais que o STF quis fazer uma coisa boa, eles criaram um problema muito maior. Por quê? Porque o STF, hoje nós temos acho que dois ministros que conhecem o campo. Realmente conhecem o campo. Porque é o Gilmar Mendes, que é do Mato Grosso, e era a Rosa. A Rosa acho que saiu. Então acho que só ele, hoje os outros são... Eu não estou criticando eles, eu quero deixar claro isso. quem entende, quem vai nas aldeias, é o deputado, é o senador, que vai lá dentro e vê realmente o que eles estão precisando. O que falta, talvez, é o sentimento do ministro e ver a realidade indígena. Porque às vezes você tem a visão romântica. A visão romântica é os índios que estão lá pelados, nu, e que se terra resolvesse, os Yanomamis não estavam passando a fome que estavam passando. Agora, você como estudioso e que está à frente de uma comissão importante dessa, o que você entende que é o mais importante? O mais importante é essa indenização? Ou o mais importante, de repente, é o marco temporal? Porque, assim, se tivesse o marco temporal, não teria que ter indenização, porque não pode ter mais... O índio não pode pegar a área nenhuma. Mas você, no seu entendimento, é um tema muito polêmico. Muito. Porque eu sei que tudo que a gente fala pode ser mal interpretado. Muito polêmico. E as pessoas podem... Porque, como eu disse, o próprio ministro falou lá, ele falou, olha, eu acho que pelo menos tem agora a indenização, isso já saneia, que é um sentimento. Porque as pessoas, muitas vezes, não querem que o índio não tenha ainda a liberdade de ter uma área que talvez foi do ancestral dele. Então, o que acontece? Eu tenho certeza que a indenização ajuda muito. Eu tenho produtor que não quer voltar para a área de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que o marco temporal precisa estar presente. Por quê, Glauco? Eu tive, nesse feriado passado, Inaviraí, uma área que foi invadida por indígena, que está longe de qualquer aldeia e nunca teve índio. Então, a qualquer tempo, ele vai entrar numa área de lavoura, uma área pretendida é uma área de lavoura, aonde eu estou agora requerendo uma nova área. Eu não tenho dinheiro para pagar nem as que estão com problema. Os novos estudos da FUNAI, as novas ampliações, não tenho para pagar. Como que eu não... eu tenho que botar um limite, um marco. Isso não quer dizer que eu estou tirando o direito dos índios, porque como eu havia dito, o Estatuto do Índio já diz que a qualquer tempo eu posso criar novas reservas, desde que eu pague. Mas aí seria como a reforma agrária, né, Marcelo? Porque, tipo assim, vou pegar no caso do navio aí. Ah, então, de repente resolver, não é realmente, vai lá, faz um estudo antropolar, tem lá alguma coisa, se comprova que realmente um estudo decente, não fraudado, não roubado, não esses absurdos que a gente vê por aí. Mas daí é o seguinte, comprovou que é. Aí o que acontece? Beleza. Vai indenizar, indeniza, previamente o produtor, vai pagar o que vale. O produtor não quer sair, poxa, eu estou aqui, faz 100 anos aqui, mas dos males o menor. E aí indeniza o cara, porque o que não dá é para ser como essa bagunça que é o caso do navio aí do jeito que está, que é um absurdo, que na verdade é um crime, né, algo, eu acho que sem propósito, né, e é o que pode causar, a gente pode causar realmente tragédias no campo, né. Conflitos, né, a gente não traz segurança no campo, você traz a insegurança, que é o que a gente sempre briga, eu preciso de segurança no campo para produzir, o que nós estamos vendo hoje no campo é uma insegurança, porque em qualquer lugar e a qualquer tempo. Eu acho que você está dizendo uma coisa bem interessante também, né, mas que a gente tem que deixar claro aqui, porque hoje eu tenho uma propriedade, por exemplo, lá em Bonito, né, e lá a gente tem o campo dos índios, lá tem índio pra caramba, né, Serra da Bodoquena, então o que acontece, eu tenho uma propriedade lá, eu vou pegar um financiamento, eu vou fazer alguma coisa, se ficar desse jeito que está aí hoje, acontecendo como está aí na Viraí, ninguém vai querer financiar, a minha terra não vai ter valor nenhum, por quê? Porque entrou o índio ali, o banco não recebe, ninguém recebe, agora a partir do momento que está no alê que eu vou ser indenizado, isso também serve de garantir para o banco, porque quem vai receber primeiro é o banco. Sim, uma das coisas que causa a maior insegurança para nós é o seguinte, como é que eu vou comprar uma terra do Glauber se eu não tenho hoje a garantia que essa terra não vai ter uma briga lá atrás ou lá na frente, dizendo que a terra sua era indígena, aí eu vou ter que, ah não, eu vou comprar, mas então eu vou ter que fazer estudo antropológico em todas as áreas que tiver comercialização, para eu ter uma certeza que o antropólogo vai dizer que eu não tenho e aí a FUNAI vai ter que dar o requerimento de dizer... Que loucura isso, o negócio vai levar 20 anos. Então isso é um embrólio que a gente sente que a gente está vendo acontecer, mas eu espero que após esse trabalho que a gente fez aqui essa semana, eu estava com um sentimento, porque o governo atuou muito para não ter essa votação e que agora provavelmente vão votar hoje, eu acho de extrema importância, foi um trabalho duro de várias, principalmente da CNA, da nossa federação, mas teve outros atores, as outras federações e é toda a bancada, que eu acho que é um trabalho de grupo que entendeu realmente que nós precisamos ter segurança no campo para produzir. Tá certo. Marcelo, muito obrigado aí pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Que isso, obrigado você aí, obrigado a todos os ouvintes, eu acho importante a gente esclarecer esses pontos, talvez até possa ter botado mais dúvida, mas isso é, às vezes o jurídico, um jurídico poderia dar uma informação um pouco melhor do que a minha. Não, mas o importante é que você ajudou muito e esclareceu. Tá aí, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo programa. Direto ao Ponto, oferecimento, Plataforma Intacta 2 Extende, o futuro da soja é seu, a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, e Atos Sementes, juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo. Tchau.